Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu mais que você Desculpa me dedicar, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que brincar Eu vim acabar com essa sua Viginha de balada E dá outro gosto a essa sua Boca de ressaca, vai namorar comigo sim Você vai casar também, seu coração é bem Vai namorar comigo sim, tá comigo a noite não tem Com comunhão e bem, seu coração é bem Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua Viginha de balada E dá outro gosto a essa sua Boca de ressaca, vai namorar comigo sim Vai comigo a noite não tem Se não tiver, você vai casar também Com comunhão e bem, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo a noite não tem Se não tiver, você vai casar também Com comunhão e bem, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E o meu é seu também Música 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 Música